Estamos aqui numa tarde bem especial com o Rian. A gente está passeando aqui na pracinha, próximo ao condomínio, a casa dele. E o Rian está aqui de virado, com uma saveira rebaixada que passa tocando um som legal, com um ônibus lindo que foi lá para a escola, que vai fazer foto com os alunos. Muito bacana, né, Rian? O passeio é incrível, com a minha avó. Ai, que gostoso! Você está adorando? Porque a avó está gostando, porque a avó está amando muito. Está com você. O que a avó é? Coloquei isso, coloquei isso. Você vai jogar aí o copinho? Ai, ele saiu um pouquinho para dar um arrotinho. Ele é muito educado, esse manetinho topo. O que a avó é mesmo que a gente trabalha com você? Mãe com café. Mãe com café? Mãe com açúcar. Ai, que gostoso! Meu lindo! Beijo, papai! Beijo, mamãe! A gente está se divertindo aqui na praça. Dá um beijo, papai e mamãe. Beijo! Amo vocês! Tchau! Olha a praça!